E aí galera, tudo beleza? Vou falar aqui, vou tentar falar É meio complicado, mas eu vou tentar Eu tô fazendo esses videozinhos E algumas pessoas às vezes vêm me perguntar Por que você veio e tá fazendo esses videozinhos? Tem uns que não tão ficando tão bom e você tá postando tudo? O que que rola? Eu, eu tô tentando postar todos os videos de todas as músicas que eu sei tocar Só que eu não tô me dedicando tanto a tirar uma música durante uma semana Uma semana, duas semanas e tentar fazer um arranjo perfeito Eu pego ali, dou o rec ali, dou o rec aqui no Audacity Record E meto bala, assim, tipo gravo Daí eu tento gravar as músicas da melhor maneira possível Se eu erro muito, assim, se eu fico gaguejando Se eu erro muita nota Aí eu corto e faço o negócio de novo Porque se ficar muito feio A ponto de eu mesmo, nem eu gostar Aí o negócio ficou muito ruim, né? O que que rola? Aí eu vou lá, dou uma estudadinha E tiro as músicas A maioria das músicas que você vê aí Vai ter um errinho ou outro e tal, né? Porque, pra começar, né? Eu não sou cantor Eu toco violão Eu tô tentando mostrar meu trabalho no violão Que eu venho me dedicando esse tempo todo aí Mas aí eu gosto de tocar as músicas cantadas O que que eu vou fazer se eu não conheço ninguém que canta? Eu vou cantar com a minha voz Essa voz mais ou menos aqui Eu tento ficar o mais afinado possível Eu sei que eu não sou lá um grande cantor Mas eu tento melhorar a cada música Eu tô tentando fazer exercício de Sabe? Tipo, pra poder tentar melhorar um pouquinho a voz e a entonação Mas eu não sou cantor profissional Qual é o intuito desse canal? O intuito desse canal é só eu colocar todas as músicas que eu sei tocar Sem fazer muita ferula Sem te fazer arranjos muito complexos E vai chegar no momento que eu vou ter colocado todas as músicas que eu sei tocar Umas vão ter ficado boas Outras vão ter ficado ruins Umas muitos vão gostar Outras muitos vão odiar Mas eu vou ter um conjunto legal de músicas Quando eu tiver esse conjunto legal de músicas Eu vou pegar 20, 30, 40 músicas delas que eu mais gosto E vou tentar me dedicar O que que rola? Eu sou um peregrino na música Eu comecei tocando cavaquinho Aí com o tempo eu passei pro violão Aí o violão foi assim, alto e baixo Porque você começa a gostar de música pop Depois você começa a gostar de rock MPB Aí vai gostando de Caetano Veloso Gilberto Gil Aí vai tocando umas músicas Aí volta pra Ana Carolina E faz um pop legal pras meninas que gostam de ouvir Mas com o passar do tempo eu comecei a sentir necessidade de escalas Aí eu comecei a estudar guitarra Aí eu larguei um pouco o violão de lado Aí nesse meio período eu quebrei minha mão Aí complicou tudo que eu tive que parar de tocar um tempão Aí quase que eu desisto de tocar Meu curso, eu sou formado em administração e meio ambiente Não tem nada a ver com música Então o que eu posso fazer É o melhor que eu posso fazer com os vídeos do YouTube Como eu já falei no outro videozinho E aí o que que eu tô tentando fazer de novo aqui nesse vídeo? É tentar deixar mais claro do que o outro O que que eu tô tentando fazer Qual é o intuito do vídeo, do canal Porque no outro eu tava bem nervoso Não que eu não esteja nesse Mas eu continuo tendo a necessidade É que as pessoas divulguem esse vídeo aí Se moro em Jardim Camboria ou moro em Vitória Porque eu tô procurando um cantor Mas não necessariamente um cantor Como eu tava, como eu fiz no outro vídeo Em busca da voz perfeita Eu tô procurando também uma banda Qualquer, qualquer banda assim Qualquer banda que caiba os instrumentos que eu sei tocar Que é violão e guitarra De preferência o violão Pra eu poder fazer base e solos E se precisar da minha voz pra back vocal Pra fazer alguma coisa no refrão Tudo bem, eu até canto Mas eu prefiro aquele lado de trás lá Porque eu não sirvo muito pra ser estrela Pra ficar fazendo cabelo Barba, bonitinho Eu ligo a luz, ligo o som Do rec e gravo Enfim, é isso As always, thanks for watching Mas nem sei se eu vou postar esse vídeo Então é só um teste